Música Na Fanfarra a gente aprende muitas coisas como disciplina, ordem unida e é muito legal socializar aqui na Fanfarra do Corpo Poliográfico e está sendo muito legal, uma aprendizagem bacana. Eu espero que a gente desfile muito bem, a gente está nos treinando bastante, estamos esforçando bastante também e eu espero que seja muito bom. Música Geralmente aqui a gente tem disciplinas, esses alunos são bastante respeitadores, assim como o professor já tem 4 anos que eu faço parte da Fanfarra. É um projeto incrível dessa escola. É uma experiência muito boa, a escola tem um desenvolvimento muito grande sobre o desfile e minhas expectativas para o desfile estão a mim, chegar naquela avenida depois de 2 anos, sem a gente estuar. Música O tema é a república no período de 1945 a 1964. Esse tema, ele foi trabalhado de forma interdisciplinar em todas as disciplinas e nós tivemos um projeto com a temática e nos momentos cívicos também, que é realizado na escola duas vezes na semana, também é trabalhado essa temática. A escola está muito entusiasmada, todos os alunos estão esperando por esse dia, né, com muitos ensaios, muita dedicação e estamos acreditando que vai ser um sucesso. Esse ano de 2022, o envolvimento está bem maior, porque nós passamos 2 anos sem ter o privilégio de desfilar na avenida, nem no bairro e está todo mundo na expectativa desse desfile. E a gente viu que a adesão foi muito grande dos alunos, dos pais dos alunos, todos empolgados, querendo participar, então está assim uma festa. Nós temos aí as novidades, nós estamos trabalhando o tema esse ano, o tema a nível municipal e nacional, que é 200 anos da independência do Brasil e a Escola Santos Dumont está com o sub-tema de trabalharmos de 1945, a república dessa época, até 1964. O primeiro momento, quando a gente começa os ensaios, a gente começa a ensinar eles a ordem unida, no caso, né, que é a questão da disciplina, todos os movimentos. Aqui a gente trabalha com os movimentos militares, no caso, sentido, dispensar, marcação de passo também, então já é um momento até para ajudar mais ainda, eles serem mais disciplinares dentro da escola também e até mesmo aqui dentro da corporação.